Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera, o Jorge Sampaoli no treino de ontem disse na cara dos jogadores que eles são preguiçosos, mas antes eu queria que vocês assinassem o meu canal, desce o like, ativasse o sininho, dá-lhe José Leandro Neto, Jorge Sampaoli está bancando o terror lá para jogador acomodado, jogador preguiçoso, jogador que sentou na zona de conforto, ele disse no treino de ontem que eles estão acomodados, que são preguiçosos, e eu quero ver esses jogadores derrubarem o técnico, é mais fácil o técnico derrubar esses jogadores, estão tudo sem moral no Flamengo, tudo sem moral, seu Gabigol inchado de cachaça, seu Pedro uma preguiça monstra, seu Everton Ribeiro já deu, Vidal já deu, Thiago Maia uma preguiça monstra, seu Davi Luiz já deu, então está na hora da reformulação e Sampaoli vai fazer essa reformulação, ele está botando todo mundo para jogar, para ter argumentos, quando chegar a janela abrir no meio da temporada, ele dizer, eu não conto com esse, com esse, com esse, com esse, quero esse, esse, e está certo, acabou esse negócio de jogador acomodado no Flamengo, jogador de 2019, acabou, Jorge Sampaoli disse ontem na cara deles, vocês estão acomodados e são preguiçosos, falou na cara deles, parabéns Jorge Sampaoli, e hoje ele colocou um treino pela parte da manhã, e disse, jogador que chegar com restício de que foi para a balada na noite anterior, e chegar no treino com restício de álcool, e com restício de alguma coisa que não seja de um atleta, ele vai botar para fora do Flamengo, parabéns novamente Jorge Sampaoli, é isso daí, você chegou no Flamengo na hora certa, jogadores acomodados, e a diretoria deu totalmente a chave para o Jorge Sampaoli, então, meio da temporada vai ter uma lista de dispensa grande, e vai vir jogadores que de fato queiram render no Flamengo, de fato queiram ganhar títulos, acabou-se essa era de jogador 2019 no Flamengo, Dá-lhe José Leandro Neto Obrigado.